E aí, Diogo Wicke aqui falando pela FitNerds e eu vejo muita gente fazer a extensão de tríceps aqui no cabo, um exercício muito comum mesmo. Só que eu vejo muito pouca gente sabendo como realmente fazer ele da melhor maneira. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar três dicas para você realmente ter os melhores resultados, beleza? Vamos lá! A primeira dica é sobre o seu posicionamento ao fazer o exercício. Eu vejo muita gente ficando bem perto aqui e fazendo exercício dessa forma. O que acontece? Nessa posição aqui que eu estou, com o cotovelo bem estendido, não tem carga nenhuma no meu tríceps. Eu posso ficar aqui quanto tempo precisar, entendeu? Então realmente eu não estou exigindo dessa musculatura nessa angulação. Qual que é a dica bem importante então? Você vai dar um passinho para trás e aí você pode inclinar o seu tronco um pouquinho também. Nessa condição aqui, agora o meu tríceps está tendo que contrair nessa extensão máxima dele. E aí eu continuo fazendo o exercício, finalizando com as mãos um pouquinho distantes do meu tronco. E se você quiser aprender mais sobre a diferença entre fazer exercícios com polias, nos cabos ou com pesos livres, aqui em cima no card você vai ver o link para você aprender um pouquinho mais sobre esse assunto no vídeo que eu fiz anteriormente. A segunda dica é em relação à amplitude de movimento. eu vejo muita gente com amplitude bem reduzida. Então ela estende uma vez aqui o cotovelo e fica fazendo isso aqui. E é sabido pela literatura científica que é interessante a gente ter uma amplitude máxima de movimento, um grande range of motion, especialmente nessa angulação em que o músculo está mais alongado. tá bom? Então respeitando toda essa angulação, tensão no tempo inteiro, sem pendular demais também, tá? A terceira dica muito importante é evitar compensação com o ombro. Às vezes as pessoas colocam muita carga, que não conseguem fazer somente com a musculatura do tríceps, e acabam compensando aqui, dessa maneira. E aí volta e compensa de novo. Isso ao longo do tempo vai gerar muita compensação, você não vai saber realmente se você está progredindo na musculatura do tríceps ou se você simplesmente está compensando demais na musculatura que está protraindo o seu ombro aqui para frente. Então sempre manter a postura correta, a coluna bem alinhada e fazer exercícios somente com a musculatura do tríceps mesmo, tá bom? Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Aproveita para curtir e se inscrever no canal. Na descrição você vai ver várias informações muito legais também, tá? Está aqui embaixo, se lembra de ver. Vou ficando por aqui e valeu!